Música Estudo realizado pelo SPC Brasil aponta que pelo menos 40% dos empresários estão pessimistas com o futuro da economia no país. Entretanto, diversos empreendedores acreditam que é possível sim crescer e fazer bons negócios em 2016. No final do ano de 2015, o quadro da economia brasileira era de recessão e a expectativa ainda é de piora. O Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil realizou uma pesquisa para medir o índice de confiança no micro e pequeno empresário. A pesquisa foi realizada em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL. Foi identificado que 40,03% dos micro e pequenos empresários continuam pessimistas com o panorama econômico do país. 38% se dizem pessimistas em relação à expectativa da economia brasileira nos próximos seis meses. Para muitos economistas, a inflação reduz o poder de compra do consumidor, impactando diretamente o consumo das famílias e, consequentemente, o faturamento das empresas. Mas, apesar de um quadro não muito otimista, a pesquisa revela também que as expectativas com os negócios superam as com a economia. Especialistas explicam que uma quantidade considerável de micro e pequenos empresários acredita que uma gestão eficiente de seu próprio negócio pode ajudá-los a enfrentar as dificuldades impostas pela crise. Muita gente está acima do peso, mas não consegue emagrecer. Outros vivem o oposto. Estão magros e não conseguem ganhar peso com saúde. São essas as histórias e os motivos que levam a repórter Franciele Mota mostrar como é possível ficar com o peso ideal através de uma alimentação equilibrada. Você anda, pedala, pega peso, se alimenta corretamente e, mesmo assim, não emagrece? Se o seu índice de massa corporal, o IMC, está acima de 30, a triste notícia é que você é considerado obeso de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde. E a conta é simples. Basta dividir o peso pela altura ao quadrado. O resultado indica sua classificação dentro da tabela. Karina sempre lutou com a balança para ficar com o peso normal. É difícil por conta da gente que já é mãe, o corpo já não é mais da mesma forma como era antigamente. Então, tem essas dificuldades, sim. A jovem mãe já viveu o popular efeito sanfona. Engorda e emagrece, sem estabilizar o peso que tanto queria. Numa nova tentativa, ela deixou a preguiça de lado, organizou seu tempo e correu atrás do seu objetivo. Só o fato de eu já vir para a academia, que para mim antes estava impossível. Eu já passei essa barreira, iniciei, comecei a fazer as aulas, gosto de aulas de dança, gosto de aulas condicionadas. Isso já me levantou, porque é um passo que eu dei. Outro passo é a busca por orientações de profissionais como nutricionista, por exemplo. Mariana enfatiza que com a avaliação do paciente, é possível recomendar uma dieta personalizada de acordo com as necessidades da pessoa. E ela ainda reforça que o paciente deve ficar atento aos sinais do organismo. Porque se o seu intestino não funciona bem, pode ser que você tenha uma grande dificuldade para emagrecer. A obesidade é um dos grandes problemas de saúde pública e de difícil controle. Mas ainda existem pessoas que lutam para engordar e não conseguem. Eu estou um pouquinho magro, mas eu acho que preciso engordar um pouco mais também, eu acho. Eu sempre tento comer, me encher o máximo para ver se eu engordo um pouquinho, mas academia essas coisas eu nem faço. Sérgio também não frequenta a academia. Mesmo assim, não fica parado e procura hábitos saudáveis. Em casa eu tenho uns aparelhos de exercício, levanto alguns pesos, faço alongamento, tento dormir cedo o máximo possível, mastigo bem. Eu estou satisfeito com o meu corpo hoje, mas só que eu preciso ganhar mais uns quilinhos, sabe? Porque eu preciso armazenar um pouquinho de energia. Ele precisa ganhar uns 3 quilos pelo menos, mas o que já conquistou trouxe benefícios. Tenho um raciocínio melhor, não sinto cansado, sabe? Dou um caminho normalmente sem ficar cansado, naturalmente. Tenho um sono tranquilo, sabe? E o que mais? Me sinto feliz quando acabo de fazer um exercício. Essa sensação boa é causada pela liberação de alguns hormônios específicos, como a endorfina e a serotonina. Essas substâncias existem naturalmente no nosso cérebro e desempenham um papel importante no sistema nervoso. São os chamados neurotransmissores, que atuam na regulação do sono, controle da temperatura corporal, do apetite, humor, ansiedade, alívio de dores, estresse e também o medo. Por isso que também são chamados de hormônios da fenicidade. Voltando ao caso do Sérgio, o que ele precisa mesmo é aumentar a massa muscular. E para isso, a recomendação da nutricionista é bem enfática. A pessoa que vem para buscar ganho de massa muscular, ela não tem que comer alimentos fritos, comer muito açúcar, comer lanches fast foods, pizzas. Não é isso que vai fazer ela ganhar massa muscular. É um equilíbrio de carboidrato, proteína e gordura em várias refeições ao longo do dia. E tem muita gente querendo aumentar o peso e outras tentando reduzir. Por que essa parcela da população não consegue atingir seus objetivos, mesmo seguindo um programa alimentar e praticando atividade física? O doutor Lauro explica o que acontece nesses organismos. Realmente existem hormônios, existem grupos de hormônios que atuam de forma a aumentar o gasto de calorias. Então tem pessoas que são obesas ou tem o sobrepeso, tem uma dificuldade maior de emagrecer, de perder peso. Porque esses hormônios não atuam da forma como deveriam. E aquelas pessoas ditas magras ou com baixo peso, esses hormônios atuam da forma que deveriam. Então daí elas têm essa dificuldade no ganho de peso. Vale lembrar que uma mudança no estilo de vida, com hábitos mais saudáveis, como uma boa alimentação e atividades físicas constantes, a pessoa pode conquistar o peso e o corpo que sempre quis. A gente chega no nosso objetivo, a gente não para de envelhecer, a gente não consegue parar de comer, então a gente não pode parar de malhar, né? Uma coisa soma com a outra. Conforme a gente vai adquirindo mais idade, a tendência é a gente diminuir o nosso metabolismo, perder a massa magra. Então a gente tem que fazer algo para combater isso, e isso tem que ser com atividade física. Hoje tudo tem que movimentar, né? Para falar um pouco mais a respeito dessa pauta, o repórter setorial recebe hoje a nutricionista Cecília Vasconcelos. Cecília, como ganhar peso sem perder saúde? Então, ganhar peso, por incrível que pareça, é mais difícil do que perder peso. Então, as pessoas que normalmente não ganham peso ou têm um metabolismo muito acelerado, ou têm hábitos, a pessoa é mais agitada, ela tem hábitos normalmente que não favorecem, não tem um grande apetite, que não favorecem o ganho de peso. Então, ela precisa buscar alimentos que tenham densidade calórica, mas que não sejam muito ricos em açúcar. Para quem quer ganhar massa muscular, deveria proceder como? Massa muscular. Na verdade, a massa muscular, algumas pessoas acreditam, sim, eu vou, tenho que comer mais alimentos fontes de proteína para ganhar mais músculo. E não é verdade. O que dá músculo é atividade física. Se você tem uma dieta normal, você vai ganhar o músculo fazendo atividade física. Agora, essa atividade física, Cecília, é somente aquela da academia? Não. Você tem os esportes, né? Que, às vezes, são até mais eficazes que a academia. E aí, dentro da alimentação, você precisa ver, sim, você vai fazer uma atividade física, seja esporte ou academia, você não pode ir em jejum, porque daí você não ganha massa muscular. Porque daí o corpo vai comer o seu músculo para gerar a energia. Então, uma grande dica é não vá com fome e fazer algum tipo de atividade física. Se você, por exemplo, ah, iogurte é um alimento muito saudável, então, antes de uma atividade física, eu vou comer, eu vou tomar um iogurte, né? Ou vou comer um queijo. Laticínio tem uma digestão muito difícil. Então, às vezes, você vai nadar e você acabou de tomar um iogurte e você começa a sentir mal. O estômago, você não consegue nadar e digerir aquele laticínio ao mesmo tempo. Então, o ideal seria fazer uso de frutas? Frutas, aveia, um pão integral, né? Não que fosse ligado a laticínios. Antes de atividade física, não se usa laticínios. Por isso que é bom procurar um especialista, porque a gente tem, às vezes, muitas ideias, né? Que a gente ouve, você pensa que, ah, isso é bom, então eu vou usar aqui, às vezes não é. O que funcionou para um nem sempre vai funcionar para o outro. Não, nem sempre funcionou para um nem sempre vai funcionar para o outro. Mas as pessoas ligam muito isso também. Você estava falando da questão do músculo. Para eu fazer músculo, eu tenho que comer a carne, como a gente já falou. Ou eu tenho que comer, que é muito comum, clara de ovo antes de eu ir para a academia. Não, essa lógica, na verdade, não existe. Cecília, cada pessoa tem um biotipo. Agora, todos podem ganhar massa muscular, independente do biotipo? Todos podem, né? A gente sabe que alguns ganham mais massa num período, no mesmo período de tempo, nós dois podemos fazer, eu vou ganhar, provavelmente, menos do que você. Ou, né, até porque tem essa diferença entre os gêneros. E a partir de qual idade o nosso telespectador pode começar a se preocupar em ganhar massa muscular? A massa muscular, a gente, na verdade, nós somos feitos para ter atividade física. O que acontece é que depois, principalmente as mulheres, né? Depois da menopausa, em torno dos 50 anos, vão perdendo muita massa muscular. Então, nessa idade, é bom já se preocupar. Mas a gente sabe, se for estudar mesmo, assim, né, corretamente, que lá, perto dos 40 anos, todos nós já começamos a ter uma diminuição da massa muscular. Então, era bom já começar a se preocupar com isso. Fica a dica. É, fica a dica. O repórter setorial conversou nessa edição com a nutricionista Cecília Vasconcelos. Cecília, muito obrigado por suas orientações. Eu que agradeço por poder participar. O repórter setorial vai para um breve intervalo e, a seguir, você vai ver adrenalina e muita emoção vividas por quem pratica motocross. Aguarde um instante. Voltamos já. Repórter setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Para inserir jovens que, durante anos, passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. A TIA 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 TIE TIA 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 TIA